Oi galera, foi mal é porque tava tendo uns problemas técnicos aqui né aí não deu pra me terminar o vídeo, entrei agora eu ainda tô o moço vem me salvar aqui embaixo olha pra baixo onde tá meu nome por vem logo tá vendo meu nome? tô e tu tá debaixo do chão? eu tô debaixo do chão tá, eu vou ficar aqui no chão moço, pode bater em mim espera aí, vou cavar um buraco aqui pra nós faz uma escada aí, quebra essa madeira que tá aí na tua frente na tua frente aí a madeira morre Carlos tu matou o que? você já não matou um zumbi aqui nossa morrida conseguiu as duas madeiras carne pra nós comermos coisas moço, tu quer que a gente coma carne de zumbi, é? eu não aí eu tô com fome não, eu tô comendo aqui, tô com uma maçã aqui é rico, é rico, tá achando o que mesmo, hein? Lucas, socorro eu não sei não, viu, mas eu eu vou fazer um negocinho aqui Lucas não se vira não se vira do que que vim aqui eu só falei pra tu me salvar não deixar esses bichos aí morreu ah não meu Deus sai ah, moleque Lucas, eu vou entrar na cabeça que eu entrei eu vou te resgatar aham, então entra aí tá amanhecendo, né? tá amanhecendo já amanheceu eu já te achei fica aí não sai não, tá não sai não eu vou fazer uma espada aqui, viu? pra mim e pra tu ui tá, eu vou fazer também deixa eu ver um marco aqui não, tem não esquece vou fazer uma espada um machado aqui vou te dropar uma uma espada peraí vai pra lá, ó puxando moço ali, vai lá pegar a tua espada aí agora abre aí essas aí são tua madeira, viu? pode quebrar a tua madeira aí eu vou pegar a sua madeira deixa eu fazer uma espada tá, eu tô roubando tua madeira, viu? não vai não, eu vou te devolver mentira não, pode pode pegar aí pra tua casa, não vai ter uma casa? porque tu morando na minha casa não eu vou fazer a bagunça nela que nem no último vídeo tá moço, eu tô pegando tua armadeira tu não tá fazendo nada pega minha armadeira ou, pega essa armadeira aí, ó e doido, eu tenho uma ah, é, esqueci que eu não tenho um flash peraí, vai, tô jogando a minha flecha, né? não, eu falei arco falta uma flecha pra mim fazer só que eu preciso de muita coisa deixa eu ver se eu tenho ah, só tenho uma preda eu, que eu não vou aqui, ó antes que eu tô, tô na madeira espera aí vou fazer uma coisa muito louca aqui só pra mim eu, Lucas, eu achei pena do cachorro pena? eu tô aqui, não tem pena ah, tá eu acho que é bom depois eu tava depois eu tava ali né, Lucas? aham se eu tivesse o cachorro eu ia cuidar eu ia só ele tava de boa eu tava nem morto ele tava ele tava dentro de seu cabelo? tô eu tô fazendo é coisas aqui muito legal tipo uma espada uma picareta duas espadas aqui pra mim e pra cá quero não quero, quero, quero quero tá, por mate galera o negócio que tá ficando é grande, hein tá fácil não ó que um eita minha irmã vou fazer um vou sair de perto ó e se aparecer um cuipi aqui eu tô ferrado cadê tu? eu não vou fazer uma barreira não, eu tô falando do outro lado atrás de tu tem um lugarzinho aí que tá cheio de escuridão, né? fechou nada fechei moço, não gasta tua eu tô fechando vocês escutaram esse barulho aí? moço, tá ficando é doida quer matar pronto, eu vou lá pra cima eu vou lá pra cima Lucas, faz coisa pra mim oi pega o algodão e tá esse que é vermelhinho aham limpa a água tá pegar o que? palitinho vou pegar esse aqui o que mais? o algodão tá aqui? claro, tem que uma velha corta uma velha um palitinho eu vou deixar ele aqui desligadas galera, foi mal o meu amigo foi embora do jogo ixi, eu vou ter que ir embora também do jogo, né? porque tava no mundo dele que paia pega teu celular eu não sou burro, né? vou criar o mundo aqui mas eu também quero ficar sem jogo eu vou clicar esse aqui, né? sempre que dia porque eu não quero que eu fique mais o seu celular tem esse jogo aqui, mãe? eu quero receber não? eu quero receber não, eu quero não, eu quero não, eu quero pra mim te enviar esse aqui, ó tu não tem tem que receber ele não vai aqui, eu não mando o macaco aham, eu mando agora, começando o que? começando o que? começando o mandato, é tudo ele tá gravando ou não, né? tava gravando aqui o que que nós tá falando? é, é ó, aqui pra eles não é, moço? é, Lucas, Lucas falei, Lucas, Lucas moço, pode gravar oi, oi é o Lucas, Lucas e o Emerson não tem nada Luca, Luca, o que? oi, ai preocupa não, viu gente ele é doido é mentira dele ele tá saindo vendo o coiso é mentira ele tá só gravando aqui o visó baixa logo aí teu manipé não, esse celular aqui não tem não eu até tentei instalar aqui eu não achei pronto já vou começar aqui no jogo viu eu já vou colocar aí pra tudo gente, eu vou colocar no difícil viu, porque vai ser meio difícil pra nós pronto clicava logo pra jogar pessoal ele tá pirado 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 é eu e o Emerson e o Lucas nós estamos jogando em Mônico FD nós estamos jogando em Mônico FD quem tava funcionando aqui no celular do meu amigo Emerson eu odeio a minha habilidade habilidade não 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 Galera, começou a vida Olha, eu consegui fazer mesmo Aqui, Emerson, o teu celular Cadê? Ó, cliquei na cidadinha aqui, viu? Minha? Na minha Vai começar agora o teu jogo Agora eu não tô vendo nada, velho Espera aí, fica a roda não Não vai quebrar, ele tá quebrando já Cadê? Hã? Vem Vem Fala baixo Não, amor, deixa aí, bora gravar o vídeo Só pra jogar Bota, sei lá, pra carregar e fica jogando Por quê? Eu concordo Não, pô, você não vai nem tá no YouTube Não quer jogar? Ai ai, então eu gravei sozinho mesmo Na pelão, velho, não sabe nem, não quer nem jogar Ai ai Não, galera, meu amigo ali é Pai mesmo Vou jogar só eu Tem que fazer uma plantação também Depois Epa Epa Não 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 Só fica rodando na cadeira Vou jogar o carregador Não Só realizar ele Não tem carregador por aqui assim? Não Só esse meu pai tá usando E aquele outro? Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Tá não me mais ficar brigando depois agora em 50 e na cabeça não faz outro negócio aqui deixar assim mesmo não vou alimentar nada que não usou de uns aqui pode ficar dinheiro pra fazer com ele eu me lembro de um lugar que tem coisas muito importante é só uma vaca morrendo aí vocês são doentes da cabeça esses bichos aí não sabe nem jogar galera meu amigo aqui né ele é meio é o que não sabe jogar eu não sou eu não sabe jogar agora que o meu linho é só liga e deixa o negócio carregar espera ele carregar um pouco a gente acha que vou pegar esse baú bem aqui tô nem não vou pegar quando eu precisar de alguma coisa só colocar lá dentro desse bairro não só deixa de esperar ele ligar aí tu pega não vai ficar brincando lá fora ligou olha só é da clara né hum 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 e será que o negócio que é tão grande tá aparecendo a clara ó é porque tem o sol da clara é não moço só sai de um pulso ele dá pra não mexer ele vai desligar agora e espera carregar deixa assim mesmo pra carregar galera eu vou pegar esse negócio assim se é aquele negócio embreco ele tá carregando bola por fora moço deixa eu aqui pode ir eu vou consertar aqui a casa gente depois eu falo e então eu vou por aqui não vai por aqui você é doido você é doido você é ninja eu vou pegar minha cabeça nas minhas orelhas ainda bem que eu nunca peguei a carrapa de cacho é por causa que tem mano é cachorro por isso mas saber que carrapato não pode ser com o meu sangue do humano ele morre liga né não que cachorro é tem fraqueza de é pouca vida e caiu uma lã caiu eu tenho uma vida eu tenho um pouco a vida pro rato que aconteceu cinco acidentes comigo cinco não vinte a mentira da merda mentira só deu machucando e caindo de bike e ralando meu cara torneu no chão e se quer ver se é beterraba não tá embora de onde que tá saindo essa água aí mesmo tá bom isso deu uma lagoa é a água isso aqui não sei de onde que tá saindo não começou doido né ou vou tirar esse negócio aqui não tem ó já dá pra fazer uma uma cama já tem três lã sete eita faltando mais um cadê lanterinha lanterinha nossa véi nossa pronto agora deu oito que tá calor bora lá pra fora não vou ficar tranquilo eita corre galera gira só ali ó não quero não eita eu posso pintar uma cama esqueci então vou pegar madeira né porque sem madeira não dá pra fazer nada galera será se eu entro sei lá é num criativo não sei vocês coloca no comentário se eu devo fazer um vídeo com várias pessoas fazer uma cama né porque eu não sou burro Prozent é bem pro que esses ovos os ou coisa azul azul é diamante moça p tô achando o que nunca tinha o leão o voo Tomara que eu já esteja muito carregado agora Agora eu posso fazer uma cama vermelhinha Vermelhinha Vou fazer uma cama branca Que o bagulho é doido mesmo Que coisa chimice Pronto, fiz Que coisa linda E se eu fazer isso lá fora Ele não me morre não Porque não tem ninguém Não, quer saber? Vou fazer uma casa bem aqui Essa casa bem aqui vai ser minha Nem não Você é louco, filho O negócio é grande Só que esses caras invadiram ela Eles vão invadir Essa doença aí Ele vai botar uma parede Não, vai bagunçar essa casa aqui Olha que merda Esse sapo arrumou tua casa, hein? Estou falando, eles estão abrindo a porta da minha casa Só vou descer lá embaixo Já tem um montão deles aqui Não, ia abrir só que Não fechou Doido, calma aí Calma aí, calma aí Pega uma desse daí E bota na porta Seu demônio Sai da minha casa Preciso de uma espada Preciso de uma espada Não, só uma tá bom Não, quebra esse aqui Não, doido Que quebra a porta A hora de ser burro Jogador de manicurete Pessoal, não liga pra ele não Porque ele é burro mesmo Esse é o vídeo de Emerson e Lucas É um vídeo de índio Então vejo no YouTube Vou escrever Lucas E Emicila Emicila Emicila, pessoal Ele tá falando de uma cor que nem confunde Que nem confunde Moço, não sabe falar não Cala a boca, seu cara Não sabe falar não Tu fala quieto Ele fica quieto na tua Ela não sabe falar Pessoal, olha Ele tem medo Eu faço assim Tu sabe que eles não estão vendo nada, né? Eu sei, pessoal Mas Não liga pra ele não Ele é Meio babaca Que nem tu, né? Tu que é babaca Eu sou tua É tua, né? Prefiro ser bonito Que pode ser feio Oi, desculpa Foi mal que tu é feio Que triste Se tu meter um burro na cara Eu te meto outro O meu mais forte Olha, pessoal Ele quer de foco Pega o aparelho a três Eu quero O teu dedo Morre, eu quebro o teu primeiro Olha, eu quero ver agora tu quebrar Tu vem aqui Moço Tô fazendo um filme O que você tá quebrando o espelho? Moço Isso aqui é só no YouTube Tô fazendo um filme aqui Ele tá pegando Ele tá pegando Qual o nome? Picaretas Pá Eles tão vendo São cegos, não Erdo já Tem um carrapato gigantão É, dá certo aqui Gente, só vou deixar isso aqui Porque eu não quero que perca nada, né? Eu não quero ver Dá só ver se tem um carrapato gigantão Não tem não, moço Se tivesse Tu teria sentido Tô sentindo um negócio estranho Que dei minha orelha Eu vou matar a vaca Vou pegar Tá botando a força, né? Pessoal, eu tô morrendo Porque eu tô doente É mentira Ah, carne Eu quero não Olha, pessoal Pronto Moço, tô fazendo um vídeo Não tá fazendo nada, mas Você vai ter que ser graças Tu não tá fazendo nada, não Ele, deixa Será que ele vai deixar No celular aqui, assim? Não Tá, se eu tô fazendo Sérgio, eu vejo Pessoal Me desculpa aí Ah, um cavalo Eba Ah, não Eu queria marcar um paypoint Ou checkpoint ali Não sei se vai dar E aí, gente Pelo menos Se inscreve no canal Ou então Dá pelo menos um like Pra mim saber Se vocês estão curtindo Mesmo meu vídeo, né? Porque Amor do céu Porque Tô precisando do like E eu tô fazendo uns vídeos ali Ninguém tá dando like Nem nada assim Tô ficando triste Vou deixar a metade Vou deixar a metade aqui Vou ver se eu consigo Colocar um checkpoint Marcar um checkpoint O que que é isso? O que que é isso? Conect O que que é isso? Conseguiu? Não É, pois é Acho que eu não consegui Escrever não Acho que É melhor Ah, não Não tem nada pra fazer aqui Sem alguém Pra jogar comigo online Galera Eu acho que eu vou Parar por aqui, viu? Então, falou